Abertura 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 Colímetro! Senado, on-line! Tocamos! Matei-o! Inimigos na zona de conflitos! Na trás, brigado! Uma nova zona de conflito, se prepare! Cuidado com a minha granada! Temos menos luz! Localização atualizada! Castilha! Mandando granada! Eu vou levar o seu aqui! Cuidado! Cuidado! Trocando pedido! Sistema pronto! Chegou! Ganada lançada! Focalizando nova zona de conflito! Se preparem! Focalizando nova zona de conflito! Se preparem! Se abençoe! Pelo objetivo! Pelo objetivo! Aparecei! O anti-inimigo no ar Mina de dispersão aliada à armada Inimigos no perímetro Zona de conflito vai mudar de lugar Atenção Alvo abatido O nosso inimigo Granada Sniper abatido Atenção 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 Solicitar o avião do Tito, tocando de frente Zona de conflito comprometida, protejam a área Granada de confusão lançada, se carregando aqui Varão da varada, fora de frente Granada lançada Inimigus no perimetro Inimigus no perimetro Inimigus no perimetro Protejam a área Mandando granada de confusão Inimigus no perimetro 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 Sistema todo online 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 Sistema todo online